Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcio Borer e olha só, se você chegou até aqui procurando informações sobre o Poco F3, hoje eu vou te dar três motivos para você não comprar esse aparelho que é muito bonito e muito potente, mas não é perfeito. Se esse vídeo te ajudar a tomar uma decisão, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho e confira se você é inscrito aqui no nosso canal, beleza? Os smartphones poucos são vendidos pela Xiaomi no Brasil, mas os preços vindo da loja oficial são totalmente incompatíveis com o que a gente vê no varejo internacional. Um Poco F3 com 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno pode ser comprado na Amazon do Brasil via compra internacional por R$3.250, além de uma taxa de entrega de aproximadamente R$5. No site oficial da Mi Store, no entanto, o mesmo aparelho praticamente dobra o preço, custando quase R$6.000 à vista ou R$6.400 no prazo. Então se você é do Brasil e procura um bom smartphone sem a incerteza de uma compra internacional e a falta de garantia pela fabricante, é melhor procurar outro aparelho. O segundo motivo tem tudo a ver com o primeiro, mas chega no mesmo final através de outra via, chega no mesmo resultado, né? Acontece que o Poco F3 é sim um aparelho bonito, é um aparelho muito competente, ele é muito bom, mas dentro da própria marca também há um smartphone tão bom quanto e, apesar de não ter um chip 5G, custa quase metade do preço. Eu tô falando, claro, do Poco X3 Pro. O nosso rei do custo-benefício sofre do mesmo problema com a compra internacional, só que seu preço custa na faixa dos R$1.800, e aí sim vale muito mais a pena você arriscar essa compra do que procurar um smartphone que seja tão bom e vai custar muito mais caro aqui no Brasil. Saindo da Poco e pegando um smartphone produzido e vendido diretamente aqui no Brasil, o Motorola Moto G100 tem o mesmo processador que oferece tantos ou mais recursos que o Poco F3. Seu preço, no entanto, não foge muito dos dois mil e oitocentos reais. Mas o smartphone Motorola tem todo o suporte e garantia e isso conta muito para a grande maioria dos consumidores. O Poco F3 é considerado o topo de linha da família Poco, mas você pode ver no desempenho em jogos, no teste de bateria e no resultado das câmeras, os três pilares de um bom smartphone, que o F3 faz tudo muito bem, mas em nenhum desses quesitos ele ameaça os topos de linha, ou seja, ele não tem um desempenho impecável em todos esses quesitos. Dito isso, a gente pode classificar o Poco F3 como um espetacular intermediário premium, mas ele não pode ser considerado um topo de linha. Portanto, meu amigo, se você está procurando um smartphone realmente topo de linha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista com os melhores smartphones para você olhar em 2022. Esse vídeo ajudou você a tomar uma decisão? Não? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo e no card 5 motivos para você comprar um Poco F3, porque ele também tem bons motivos para você comprar, tá certo? Se você quer ler mais informações sobre o aparelho e a minha opinião sobre ele, acesse o review do Poco F3, que também está aqui na descrição do vídeo. E para ver as melhores ofertas do Poco F3 e outros celulares, entra no nosso canal de promoções no Telegram, é de graça. Não esquece de deixar o like e um comentário para engajar o nosso vídeo, tá bem? Um abraço e até a próxima!